vou dar uma dica pra você de um bom café da lavoura da roça ah velho, mas é tudo é, não, esse é saudável, vou mostrar pra você café tá vendo o café? Que forte, ó ó, olha aqui ó, é uma colher cheia de pó, colher dessa que você come na comida, cheia, enquanto que houver em cada copo desse você calcula três copos, vou fazer três copos cheio desse, então três colher cheia um pedaço de queijo de manhã, todo dia é bom, né, é bom, açúcar eu não como, esse aqui eu tô comendo, tô mostrando pra vocês, o aqui é verdadeiro, ó um de açúcar tem aqui, eu não como açúcar, só não sei, na casa dos outros, o restinho de comida tem recomendado pelo médico, aqui banana 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 café café pra lembrar que é um copo cheio de pó, uma colher cheia de pó, um copo de água desse, que você for colocar, se é quatro copos, é quatro colher cheia, daí vai muito pó velho, sim, é muito pó e, apesar de queijo, o biscoito de pó, viu pra quem tem diabetes, é café pra quem tem diabetes, isso aqui não, pra quem tem diabetes aqui não vai, não tira o pão fora, o restinho que a mulher deixou na mesa, eu peguei café sem açúcar não como banha, não como sal açúcar só assim, ó na casa dos outros que eu vou assim, claro, você não pode falar nada senão você, 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 você bate senão você quebra o teu chifre, esse quebra o teu chifre tá aqui ó ali a banana, ali no jeito, ali ó, tá na hora de colocar na geladeira, tá na hora de colocar na geladeira coco, tá vendo o coco no chão aí, aqui ó aqui, lá o jamburrasteiro, pra mulher levantar o tesão, ficar com muita tesão olha lá, a mulher fica todinha, e ela tá precisando de comer um exigir, ela tá precisando ó, olha os pés de coco aí, ó, o pé de coco carregado, mostra outro pé de coco carregado aqui, vou mostrar pra vocês, na roça, na roça é minha paixão, olha lá o pé de coco carregado tá difícil até de mostrar, né rapaz, aqui, aqui, olha lá e aí rapaz, é pelo buraco, olha lá, olha lá os cachorros lá, lá em cima tem um banheiro improvisado, rapaz então eu mostro pra vocês aqui, aí ó jabuticaba morar na roça é minha paixão, morar na roça é minha paixão aqui ó, com toda essa gordomia aqui ó, piscina, ó, piscina, e é roça, cara, e é roça, tá aqui é chacra, 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 não é chacra, tá, aqui ó lá tá o podão difícil de tirar, de tirar coco, né, porque o podão tira coco, ó e o outro, tem escada também, rapaz, eu comprei a escada só pra tirar coco, pra não quebrar a flor da mulher aqui ó aí ó, ó, piscina, aqui aproveitadinha aqui é roça aqui é roça aqui é roça aqui abre tudo natural, não há, não há ainda, tem nada vendo aqui mostro aqui minha roça é minha, minha casa mas já fiz um pouquinho minha casa aqui ó fogão fogão auto tecnológico, a indução, tá vendo aqui é o fogão de indução vocês tão vendo aqui ó, né tem um outro gás aqui, mas esse gás tá com quatro anos que eu não compro nem gás pra ele, porque não usa hoje é tudo elétrico, né, aqui ó isso aqui é o sistema elétrico, vocês tão vendo aqui ó isso aqui é o sistema solar meu minha casa é toda bastante solar, cara tá a casa minha é toda bastante solar, tá, pra você ver o negócio, tá aqui ó, vídeo porteiro você morar na roça assim compensa, aqui vídeo porteiro tá vendo lá na, olha lá lá na rua, mora na roça assim é uma beleza, vou mostrar pra vocês aqui ó, mamão, tudo curioso na roça, aqui ó ó, esse aqui é docinho cara, parece um, ó meu velho, vem ver o mamãozinho aqui, você vai amar, você vai amar uma mãozinho, parece um, ó meu bigoli, aqui ó, mostrar pra vocês aqui, né, acendei aqui a luz, acendei aqui ó, meu banheirinho simplesinho, vocês tão vendo aqui ó olha lá, lembrem aqui ó ó ó olha lá, cibrezinho, meu banheirinho simplesinho, aí ó, só vendo aí ó, ó essa aqui é a 12 volts essa aqui já é a energia da 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 eletrobrase aqui ó esse aqui é o monitor da cabeceira do meu quarto é o monitor da cabeceira do meu quarto de rua tem duas da rua aqui é a cabeceira do meu quarto acompanha toda a tecnologia tá agora lá tá vendo lá lá é a televisão ó vou abrir lá ó vou abrir vou abrir copa ó tá vendo lá ó que majona lá tá vendo lá lá de casa pra lá pra piscina agora vamos vamos ver outro aqui ó lá a chácara lá tá vendo lá 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 no meio da roça roça aqui no ar lá no meio da roça vocês estão então não adianta aqui no Fila Mojão que é a minha rua ó que é a rua o Inga tá ali ó a 40 não dá 40 metros ali o Inga o campo do Inga quer dizer vendo aí que é a frente de casa então tá aqui eu não uso água filtrada eu não uso água de rua e nem de fonte assim de qualquer jeito assim tudo filtrado com fio de barro eu não uso água gelada nada água gelada prejudica o pulmão tá a vez de há pouco tempo é problema de ir por a mão tá não pode tá água gelada não pode energia solar tá funcionando ó isso aqui controla todo o sistema de energia daqui de casa liga o portão liga o portão todo o sistema aqui de casa é controlada a luz aberta perto do botão assim ó remotamente tudo remotamente a minha a sistema aqui de casa é tudo remotamente tá ah velho como remotamente não remotamente mostrar pra vocês remota o manga olha como ela chupa mas essa mulher chupa pra caramba olha o tomatinho olha o tomatinho você pode ver aqui o tomatinho olha como tem tomatinho carregadinho de tomate lá embaixo tá cheio couve tá vendo couve aqui ó tem pronta corre né meu velho a velha planta encosta a velha planta já mostrei coco ali que tá mostrando ó o gilosão 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 saudável cara ó rapaz da catijolão é tamanho do peito da mulher você viu você viu o gilosão aqui olha o tamanho do peito da mulher aqui ó todo gramado entendeu aqui ó ó que bonito ó mureta aqui escorre 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 coisa bonita aqui ó aqui tem que ir fazendo em pedro que tava arrumando um negócio hoje aqui cara que meia catatumba quando eu morrer eu quero colocar aqui dentro aqui ó aí tá vendo aí ó aí tá vendo aí catatumba então eu quero colocar eu quero que me coloque com tripe tudo aqui dentro aqui ó porque aí eu quero que em bolsonaro em bolsonaro eu pra não pudecer não pudecer aí eu vou começar a soltar peito e o peito vai sair por aqui ó vem aqui pro buraco aqui o peito vai ser por aqui então aqui aqui vocês estão vendo aqui agachopando o bico do outro ali vem aqui olha aqui é minha piscina é minha piscina ah meu velho ah velho embígue de banana não é na tesão do hongo vou mostrar pra vocês tá vendo que bonito aí ó que bonito meu jardinzinho aqui ó rapaz aqui ó ó que bonito quem quer né rapaz quem não quer né rapaz é morar um lugar desse aqui né porque eu queira queira né serraia aí eu não gostei serraia tá lá o poço poço de água né cor de água aí a banana banana estragando já aí ó almeirão ó almeirão no chão aí almeirão com ó 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 tá vendo aqui esse rapaz esse é o almeirão bom costume a pessoa pode falar assim ah velho mas por que com esse negócio seu tá bonitinho não tem não tem um furinho de inseto não não tem não não tem nem um furinho de inseto eu vou mostrar pra vocês por quê mora na roça ó que eu pera me mostro pra dozinho ó começa a produzir mora na roça pra não ter é é se eu usar veneno então não dá não você tem que lograr os invasores os insetos entendeu você tem que lograr ele como lograr velho como é que me explica como é que lograr você intercala como se fosse uma horta mandala vocês estão vendo aqui como é que é curvado tá vendo aqui como é que é curvado cheio de curva aqui ó ó ó vou mostrar essa mão aqui tá vendo aqui começa lá vem fazendo curva é cheio de curva você pode ver é espéu de uma horta mandala só que aqui não tem espaço porta mandala lá aí eu fiz a mais pequenininha aqui vocês vão ver aqui uma reportagem do Brasil inteiro vocês vão ver minha horta mandala legítima tá vocês vão ver minha horta mandala vocês vão ver tudo que tem na propriedade vocês vão ver bondina floresta escorretização de resíduos resíduos o sanitário compostar pra aproveitar o cocô humano não pra comer rapaz pra fazer humo pra colocar na horta você tem que trabalhar com aquele composto né composto com pó de serra com papel higiênico outras coisas é uma longa história aí depois você faz com minhoca e faz você tira o churumo da minhoca pra você fertilizar a sola e você utiliza o humo né que transforma no humo depois de sermeio então tá você intercala com o que velho tá vendo aqui ó pimenta aqui é pimenta pimenta tá vendo aqui aqui ó ó aqui ó ó ali ó não dá pra ver não ó tá vendo ali alifoia alifoia aqui ó ó alifoia ó às vezes nunca viu alifoia ele não dá cabeça só dá a folha mesmo que do alifoia então intercala serraia aqui ó serraia dificilmente tem um inseto que come serraia tá vendo aqui que é serraia ó dificilmente você vai ter invasor né é aí você tem que combater pragas e doenças com com esse tipo de coisa sem intercalar com outro tipo de coisa aqui ó até o orquíde tem aqui ó aí vou mostrar pra vocês por que curvado por que curvado porque o inseto vem aqui pode ver ó bem curvado aqui também bem curvado aqui ó bem curvado então os invasor vem aqui os insetos vem aqui vem aqui ele anda mais ou menos esse aqui ó que é o metro e meio é o metro e setenta mais ou menos os invasor ele anda os invasor vai e entra aqui ele encontra logo isso aqui que se não come isso aqui é mais do que o nosso pensamento encontra horta na pimenta encontra outro tipo de aqui tem outra aqui arruda arruda rapaz ele dá um teste arruda aqui ó tá vendo tudo é ó tá vendo aqui tudo é arruda tá vendo arruda tá vendo aqui então ele dá um teste dá um teste as coisas aí eles encontram eles 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 tem um leis assim na ponta do nariz assim que tem um buraquinho assim que você usa afiar o dedo até no botão dele aí você vai ver aquele buraquinho aí ele anda aqui aí compensa que não encontra diretamente a cebola você pode ver que tá cheio de cebola não sei se você observou cheio de cebolinha aqui ó cheio de cebola outras coisas mais escondido mais ali mais ali ó olha encontra diretamente isso o que que vão fazer eles vão voando voando e vai encontrando essas coisas vai encontrar aqui tem coisa para comer vão pensando aqui tem sim alguma coisa para comer mas tem outras coisas também que me mata tudo que remete para nós eles não gostam quer ver a lesma a lesma é uma merda viu aqui tem muita lesma só que você combate ela dificulta eles subir dificulta logres também então o que que você faz aí eles vão encontrar diretamente essa 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 essas remete remete que eles não gostam aí continua para frente já está fora da orta mandala porque é curvado eles vão curvado compensa que não já está fora porque a orta mandala é feita assim com o canteiro é feito com a média de uma mão e encontra na outra você pega duas pessoas do lado de cá e do lado de lá uma mão e encontra com a outra aí tem o canteiro bom e cheio de curva olha a taioba aqui melhor para combater a osteoporosa é a taioba tem taioba tem mandioca aqui e também no meio da orta tem isso aqui capim santo capim santo capim sereja capim santo então está aqui isso aqui manjericão manjericão mulher tira dali manjericão olha que bonito ve bem ve bem a cor olha que apa olha melô antibiótico do planeta uma vez rapaz a mãe falava com um tio nosso há que tempo lá no meu se fosse a bunda lá na traseira ele se pegava a pessoa ficava doente com lepo alguma coisa outro tipo de doença e fugia para o mato deixava morrer isolava essa pessoa e parece que é um tio segundo terceiro meu aí ele foi pegou e foi para o deserto e foi para o isolou magrinha para morrer ele foi lá e só levou uma lima e uma pedrinha para bater pedra tem muito lá no espírito santo lá aí fez um fogo fazia fogo e com algodão que tinha algodão também natural o espírito santo tem algodão para o outro lado ele comia somente inhame jorubeba que vocês estão vendo aqui jorubeba 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 coisa natural rapaz não foi humano chegou em casa gordo bonito totalmente recuperado sarado curado porque usou o negócio naturalmente tem que usar coisa naturalmente não usar água tóxica você viu meu café lá meu café da manhã tem nada é tudo natural eu não como banho não como sal não como gordura não como nada é o único da família meu que tem uma saúde e fé ah meu velho sua saúde e fé sua saúde e fé só que toda semana eu tenho que ir lá para o médico colocar dois pinão no meu traseiro assim no meu traseiro assim rapaz chega a virar o zóio porque dá choque dá choque é fisioterapia fisioterapia rapaz eu falei errado eu nunca estudei nasci em Barra São Francisco me criou Coporango expirando nunca estudei mas deu-me uma sabedoria imensa vamos ver aqui nos reportagens o que tem na minha propriedade na minha chave com o maior reutilizador de resíduos do Brasil maior agricultor com rendibilidade pequena na área do Brasil maior professor pardal gênero senti-se pedido em Floresta de Mazona fabriquei um motor pré-combustão interno para queimar o olho de planta olha a genótica de peãozinho mamona e outra fabriquei um carro fui na rua em 85, 86 lá no mundo no Mato Grosso fui preso aqui ouro preto perto aqui sem medo aqui uma rua aqui capitão Silva era em 88 eu fabriquei um motor pré-combustão externo para funcionar a água funcionar a água fiz um carro coloquei fui na rua fui preso o professor doutor Luiz Antônio que é um gênero DR na época eu trabalhava em 88 tirar eu e tirar o carro preso falando a verdade mesmo estou falando mentira não e fabriquei um helicóptero aqui um ouro preto em 88 também primeiro voo precisa de ativação e é preso também helicóptero e esse carro vim de Parú de Santos deputado estadual na época Parú de Santos e a esposa de ignorar então aqui está a Jurubéba ah mas por que é a Jurubéba rapaz a Jurubéba não tem não tem tipo de depurativo é um depurativo de sangue o que você faz você cozinha na água de sal precisa de muita água de sal não água de sal depois você pode tirar a água de sal colocar vinagre né colocar vinagre e colocar na geladeira todo dia todo dia você tem que você você como uma colher uma colher no almoço e uma colher na na uma colher no almoço na aquele micor de pele pano branco essas coisas rapaz Sara mesmo meu menino tinha uma micor de pele que é pano branco e você chegar quase encontrar de se encontrar morre rapaz um pastor recomendou pra ele né recomendou pra ele rapaz curou mesmo comeu comeu uns 3 litros ah ah mas vou começar a comer já vou ser curado não rapaz nós somos que comemos e vivemos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã sou da Assembleia de Deus vou pra 50 anos da Assembleia de Deus tô sem camisa aqui porque aqui tá calor aqui é chacra aqui é chacra aqui não tem então o que com muito orgulho tá com muito orgulho ô Luiz Arthur é eu comunico com o Luiz Arthur eu sou fã do Luiz Arthur Luiz Arthur é o melhor cantor pra mim tem muitos né claro não desfazendo os outros nós andava quilômetros rapaz umas quilômetros pra ouvir os inos dele drogas mata lançamento dele lançou um CDzinho assim rapaz tinha um 8 76 não sei lançou um CDzinho não um disquinho de disquenil pequenininho não tinha né rapaz depois passou pro grande um discão grande e revolucionou a igreja já o gospel acabou com o Brasil acabou com as igrejas tá aquele negócio de gospel é gospel eu sou contra o gospel Luiz Arthur felizidade pra você meu irmão tá você é médico naturalista eu já sou raizeiro eu já sou o maior raizeiro médico analfabeto perdi na floresta da Amazônia tá fui né hoje não me mexo mais com mais nada hoje só só faço aqui meus vídeos tem sucesso tem sucesso porque a pessoa quer ver a simplicidade a realidade a realidade da coisa não adianta uma pessoa ser tanta coisa e não é nada então é assim então isso aqui um bico de banana pra sexualidade do homem pra aumentar a tesão do homem aumenta mesmo ó Luiz Arthur isso aqui lembra 15 mil pessoas passaram lá em casa umas duas mil querendo saber sobre a sexualidade do homem aumentar a tesão você tira aqui umas três capinhas aqui deixa até meio meio assim não lava não cozinha em cima do arroz cozinha em cima do arroz um farofão assim com coisa o jeito que você comer menos cru né rapaz aí você começa a comer rapaz aumenta a sexualidade da mulher do homem aqui ó vê aqui ó o merão perdendo o cantor e compositor Luiz Arthur ele é doutor especialista em remédios naturais remédios caseiros e eu já sou analfabeto eu nunca escutei né eu tive eu tive negócio divino né Deus que me deu a sabedoria divina ali ó olha lá romã pé de romã tá vendo aí é tudo no meio vocês podem ver aqui ó ó ó ó como é que tá perdendo aqui ó ó ó quiabo ó aqui ó aqui ó batata batata três meses tá vendo aquela câmera que vocês viram lá é lá em cima lá em cima lá tem uma câmera ali então olha lá Eva Moura aqui ó Eva Moura ah pra que você é Eva Moura aqui ó ó ó tá vendo aqui senhora Eva Moura se passarem com tudo pra dormir cara rapaz é mesmo que eu deu uma pancada mangueira na cabeça rapaz não recomendado pra pessoa que dirige tá dirige não é bom não porque dorme mesmo pega um punhadão sem dormir joga na boca ah depois você escove depois escove a boca entendeu é pra dormir tá isso aqui velho isso aqui isso aqui é já um borraceiro tá vendo aqui ó já um borraceiro como vocês estão vendo aqui ó ó tá vendo aqui já um borraceiro ó é um borraceiro você 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 pega você pega isso aqui ó tá vendo aqui ó tá vendo aqui ó olha na boca não vou comer porque eu acabei de tomar tomar café agora tá arde 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 mesmo tá arde arde mesmo mas o que que você aí aí aquele arduo com certeza desce pro grelho da mulher deixa a mulher rapaz deixa a mulher louca da vida tá esse tempo atrás é esse tempo atrás um 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 homem de uma cidade vizinha que ligou pra mim ó doutor ó roiseiro ó professor pardal professor pardal eu tinha um canal com 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 mais de duzentos cinquenta milhões mais de duzentos milhões de visualização e mais de duzentos cinquenta mil inscritos o hacker entrou acabou aí creio dentro de um ano meio de um ano aí foi um sucesso já tá com quase sessenta é sessenta mil inscritos aqui ó aí ah o homem ligou pra mim rapaz ele veio aqui em casa aqui eu aceitei isso aqui pra ele ele muda pra ele a pai disse que o cara a mulher ficou louca da vida o pior que rapaz que a reação parece imediata viu é comer isso aqui esses trocinhos você faz um farofão rapaz você faz um farofão sem banho sem salto você pode fazer com banho o jeito que você quiser só que pra você pra recuperar a sua saúde você tinha que se usar desde já nascer já comendo essas coisas naturais rapaz senão se destrói aqui é masquiaba masquiaba então por isso aí rapaz a mulher ficou ficou taradona de tudo e uma vez uma mulher uma mulher também da cidade vizinha que ligou pra mim ah professor doutor Raiz doutor Raiz vem aqui doutor Raiz eu vou aí eu recebi revisita do mundo inteiro toda equipe reportagem do Brasil de todos os canais de televisão passou aqui em casa vem aqui embaixo aqui né o prostal não aqui é reportagem um link de toda equipe só que rapaz o meu computador pra colocar DVD não tá mais passando não tá mais passando entendeu como é não está mais 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 é é aqui ó é a banana mel prata mel não tá mais passando é coisa então eu tenho porque tava tudo no outro canal mais de 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 vinte vinte filmes de televisão aí o que aconteceu aí acabou 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 como assim por causa que o canal foi suspenso né aí foi obrigado de criar um outro canal né foi suspenso porque porque é aqui ó mamão maduro aqui ó ó ó mamão maduro aqui ó ó ó ó tamanho do cacho-banana vê bem ó ó vê o tamanho do cacho-banana aqui ó ó ó tá então ó mamão maduro tá vendo aqui mamão maduro estão vendo aí quase tá vendo dá pra ver por causa do sol né vou colocar colocar aqui na colocar aqui pra vocês verem mamão mamão maduro lá em cima aqui ó então tá vendo aqui aqui o mandiocauzinho que eu plantei tá vendo que o mandiocau que eu plantei já tá tudo já tá tudo já nascendo né rapaz a época de plantar mandioca sabe quando primeiro mingonte de setembro primeiro mingonte de setembro como ó meu cachorro nem é bolinha que tem vergonha é primeiro mingonte de setembro como mingonte não choveu eu plantei mesma coisa só que eu mohei aí eu mohei tudo moé você pode ver ontem eu mohei ó ontem eu mohei então então por isso que você não é muita coisa entendeu como é que é aqui tem cento e poucos pés não adianta muito é só pra mim minha esposa família né aí ó alguma pessoa que eu vejo não conhece seringa aqui ó ó perto de seringa aqui ó esquece seringa ó sou metalista sou naturalista entendeu então aí a mulher vai e liga pra mim o homem liga pra mim rapaz e e rapaz e ela falou que tá pulando seca tô pulando seca tô pulando seca como é que eu vou fazer pra que meu marido dá no couro tem que falar a verdade aqui não tem mentira não tá aí eu receitei o imbigo de banana rapaz só que isso aqui demora mais isso aqui é rápido a reação é imediata isso aqui é o jamburrasteiro é reação é remediata então é você você receitou o imbigo de banana rapaz em três meses o imbigo está subindo até nos buracos por aí é no buraco por aí tá então 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 e já recitei pro homem isso aqui pra mulher subir o astral que tava tá dando zero a zero ó meu velho vira zero a zero aí aqui ó então mostrei pra vocês como é que vocês intercalam né pra evitar de inseto porque o inseto não ataca mesmo se você conseguir passar ele pra trás você consegue passar ele pra trás você consegue passar não adianta tomatinho sem nada sem agrotórios sem nada tô mostrando pra vocês aqui tá aqui a minha propriedade né entendeu a bomba de ar a bomba ali é solar claro se não tiver solar ali que automaticamente entra no sistema então tchau isso aqui a mulher tá precisando comer isso aqui fica subindo de quatro pés olha lá minha mulher não come isso aqui fica subindo de quatro pés na parede né minha velha minha velha come olha lá tá lá olha lá é rapaz 37 anos de casado tá é o velho aqui isso é gordão gordinho gordinho mas sobe até de quatro pés na parede tá aqui ó aqui minha solda minha maxolda entendeu então é assim mesmo tá vou parar por aqui já tá com 30 minutos vixi nosso Deus